Quando eu tinha 23 anos, eu precisei me mudar para uma cidade vizinha em razão da faculdade. E com isso eu aluguei uma kitnet. Eram várias kitnets e na parte de baixo era a casa dos donos dessas kitnets. Eles eram pessoas incríveis. Um casal muito alto astral me receberam muito bem. Sempre estavam dispostos a ajudar não apenas a mim, mas todas as colegas que viviam ali naquele prédio. O homem era um gato. Não posso mentir que no dia que eu fui fechar o contrato, ele que me atendeu, eu fiquei bem assim com a beleza daquele homem. Eu ainda na casa dos 20 e ele provavelmente com 32 anos no máximo. Forte, moreno, alto, muito educado e empreendedor. Um homem que pensava bem pra frente. Quando eu conheci a esposa dele, que era mais velha que ele, eu baixei o fogo em relação ao vizinho e respeitei, porque ela sempre foi uma mulher muito gentil comigo. Quando eu o vi pela primeira vez, eu não sabia que ele era casado. Mas depois que eu soube, eu tirei esse homem da minha cabeça. Confesso pra vocês. E eu amava morar nessa kitnet. Eu passava a maior parte do tempo na faculdade. Mas essa kitnet era um local tão diferenciado. Os tipos de pessoas que estavam ali eram pessoas gentis, educadas. Fora que tinha uma piscina, uma área de churrasco. A gente sempre fazia vento lá aos finais de semana. E os vizinhos, donos das casas, das kitnets, sempre organizavam algum evento, alguma coisa, pra que a gente pudesse distrair um pouco a cabeça. Eles pensavam que, se nós que pagávamos pra morar ali, estivéssemos bem naquele local, a gente não ia procurar outro. E eles tinham toda a razão. Depois de uns seis meses, eu morando lá, toda vez que eu subia as escadas, às vezes os dois estavam na frente. Eles me chamavam, conversavam comigo, me ofereciam um café, um chá, uma bebida. E sempre eu estava lá, conversando com os dois. Eles falavam que não tiveram filhos, estavam juntos há muito tempo e que eu era como uma filha pra eles. Eles sentiam algo por mim diferente. Eles tinham vontade de cuidar de mim. Por eu estar longe dos meus pais, dos meus amigos, eu me senti acolhida. E fomos criando uma relação. Era bem diferente a relação que eles tinham comigo, com os demais. Eu sempre observei isso. E fomos criando intimidade. Bastante intimidade. A vizinha sempre estava lá em casa comigo, conversando, batendo um papo. E eu também sempre ia até a casa dela. Mas só quando ela estava presente. Eu nunca ficava lá se ela não estivesse. Eu sempre mantive um certo respeito. Com um ano, morando lá, a vizinha chegou pra mim e veio com uma conversa um pouco estranha. Uma conversa um pouco ousada. Eu até pensei que ela estava dando em cima de mim, que ela gostasse de mulheres. Eu fiquei bem confusa. Mas eu não disse nada. Eu, jovem, com a cabeça aberta, sempre estava ali disposta a novas experiências. Eu deixei ela falar à vontade. Depois dela muito dizer. Depois dela muito falar. Ela disse que confiava muito em mim. Que já me conhecia há muito tempo. E por isso, ela iria abrir o coração dela comigo. Essa mulher me disse que, na verdade, ela e o marido, eles vivem um relacionamento diferenciado. Uma relação aberta com algumas regras. Na verdade, tanto ela como o marido gostam de colocar uma terceira pessoa no meio da relação. Um faz e o outro assiste. Ou seja, muitas vezes, essa vizinha se deita com outro homem, faz de tudo e o marido fica ali sentado, só assistindo, sentindo prazer. E outras vezes, o marido se deita com uma mulher, faz todo o movimento, como se tivesse um filme. E a mulher é a única telespectadora assistindo aquilo ali. Sem gravação, sem provas, sem nada. É ao vivo. É uma sensação única. Quando ela me contou essas coisas, eu ri. Eu nunca imaginei isso deles. Eles pareciam ser um casal um pro outro, bem fechado. Mas eu estava enganada. Enquanto ela me falava isso, eu já me imaginava vivendo essa situação com aquele homem que eu sempre achei uma delícia. Meu Deus, pra mim isso seria uma conquista. Mas eu não disse. Eu fiquei esperando ela me falar, ela me pedir. E toda sem jeito, toda sem graça. Até porque, antigamente, ela dizia que eu era com uma filha. E como me fazer uma proposta dessa, então, agora? Mas ela fez. Ela disse que queria que eu fechasse um contrato com eles. Uma vez por mês e quando eu não quisesse, tudo bem. E com isso, eu não pagaria o aluguel mensal da kitnet e ainda ganharia um dinheirinho por fora. Meu Deus, só de pensar nessa economia que eu teria. Eu pagava 600 reais nessa kitnet de luxo todos os meses. E eles ainda me dariam 400 reais por fora. Seria mil reais. Para que eu pudesse me deitar com o gostosão do marido dela e ela apenas assistisse. Nós já tínhamos intimidade. Não ficaríamos com vergonha. E vocês acham o quê? Que eu aceitei ou não essa proposta? Claro que eu aceitei. Me fiz de difícil um pouquinho. Coloquei uma certa dificuldade. Dei algumas dicas para ela sobre regras. E ela fechou comigo. Nós fechamos. Eu aceitei. E foi incrível. Nesse final de semana, Fizemos a nossa primeira brincadeira juntos. E não era lá, tá? Nós íamos para uma casa que eles tinham. Uma casa de praia. E tudo em segredo. Ninguém nunca soube disso por mim. Nem nunca soube disso por eles. E confesso para vocês. Eu pensei que eu ficaria sem graça em ter uma mulher me assistindo com o próprio marido. Mas eu gostei. Eu senti até mais prazer. Só de saber que ela estava ali olhando tudo, todos os movimentos, ouvindo os meus gemidos. Aquilo me trazia uma sensação única e prazerosa. não preciso nem dizer que o marido dela me levou às nuvens, né? O homem era a perfeição em pessoa. Me tratava muito bem. Tinha uma certa força, um certo domínio, sim. Mas nada que eu não gostasse. Pelo contrário, eu passei a amar a maneira que ele me tratava. E eu olhava pra ela e via ela delirando de prazer enquanto o marido dela estava fazendo e acontecendo comigo. E eu chegava lá de uma forma única. E depois eu tomava um belo banho, me arrumava, nós três saíamos dali e uma das regras era não tocar nesse assunto depois que nós saíssemos dessa casa de praia. E nós saíamos dali como se nada tivesse acontecido. eles me tratavam como uma amiga, uma querida, ainda íamos almoçar fora ou jantar, fazíamos algo nós três e parecia que eu estava lidando com dois atores maravilhosos. E fizemos isso durante muito tempo, muito tempo mesmo até que chegou um momento que esse homem ele começou a me procurar fora dos nossos encontros. Ele começou a se declarar para mim, ele começou a demonstrar que ele queria algo além, mas escondido da esposa dele. ele não queria apenas um encontro por mês, ele queria mais comigo, só que ele não queria que a esposa assistisse esses encontros extras. E aí eu percebi que ele estava quebrando o nosso contrato. A mulher dele não merecia isso, não foi isso que eu acertei com eles. E eu disse para ele que não, dessa forma eu não queria, eu não queria me tornar amante dele, nunca foi o propósito. Eu gostava dele sim, eu amava esses nossos momentos, mas nós três, eu, ele e a mulher dele. Mas para ser apenas eu e ele, não, isso eu não queria. A não ser que ele abrisse isso para a mulher dele e ela fizesse parte de todos os nossos encontros. E aí ele disse que dessa forma para ele não valeria a pena. Ele queria fazer comigo coisas que a mulher dele não concorda, ele queria me beijar loucamente, ele queria me tratar de uma maneira que ele sente vontade, mas com a mulher dele assistindo, ele não poderia. Ela talvez sentiria ciúmes e o objetivo não é esse. E aí eu disse para ele que o melhor a se fazer era a gente parar com tudo. E ele disse que não, ele disse que tudo bem, a gente continuar uma vez por mês, mas aí eu refleti, eu avaliei, eu não queria sair da linha, eu não queria machucar a mulher dele, porque ela sempre foi uma boa amiga para mim. E eu falei para ele o seguinte, olha, das duas uma, ou você aceita que para mim não dar mais e conversa com a sua esposa e vocês procuram a outra pessoa, ou eu converso com a sua esposa, conto para ela tudo o que você acabou de me falar, falo para ela sobre essa proposta e vocês se resolvem, o que é que você acha? E aí ele ficou um pouco nervoso, meio chateado, disse que iria resolver e depois de uns dias, a mulher dele veio toda sem jeito, coitada, dizendo que a gente já tinha muito tempo fazendo isso, que eles querem inovar, que iam buscar uma outra pessoa, ela não fazia ideia, tá? Ele não contou para ela sobre a proposta que ele me fez. E eu realmente já queria parar. Eu queria parar, mas sem perder a amizade dela. E nós colocamos um ponto final nisso tudo, numa boa, sem brigas, sem desentendimento. E eu só sugeri para ela que ela não ficasse fechando com ninguém durante muito tempo, que fizesse uma vez só, no máximo duas e tá bom. ela não entendeu por que que eu sugeri isso para ela, mas eu tirei ela de tempo, eu só quis dar um alerta, porque se eu fosse uma traíra, provavelmente ela estaria sendo traída por mim e pelo marido há muito tempo. E olhe lá, se ele não fosse capaz de deixá-la para ficar comigo, porque eu me conheço, eu não ia conseguir me manter amante por muito tempo, eu ia querer mais e ela não merecia. Enfim, essa é uma história única que eu vivi na minha vida, faz muito tempo que isso aconteceu e toda vez que eu lembro, eu dou muita risada e eu me pergunto, meu Deus, como eu tive coragem de participar de uma loucura dessa. Hoje eu não faria mais, foi algo que eu vivi lá no passado e ficou lá no passado, mas eu quis compartilhar essa experiência com vocês e deixar esse alerta para muitos que vivem situações como esse casal, para que vocês não dê muita abertura nem para o marido nem para a mulher nem para a terceira pessoa para que vocês não tomem uma rasteira assim de repente. Essa é a minha história. Olá meus amores, como é que vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Minha amiga, muito obrigada por você compartilhar essa situação que você já viveu na sua vida aqui com a gente e olha que bom que você se colocou no lugar dessa sua vizinha e disse não para essa proposta indecente do marido dela. Incrível que por mais que eles fossem um casal com relacionamento aberto diferente do comum ainda assim esse homem ele queria mais. ainda assim ele queria de certa forma trair a esposa dele porque enquanto era algo que os dois estavam de acordo e você também era uma coisa foi algo que vocês disseram sim vocês aceitavam e tudo bem cada um com suas escolhas mas a partir do momento que ele queria viver em off escondido com você fazer coisas que ele não podia fazer na frente da mulher aí já foi uma proposta indecente aí ele já estaria saindo totalmente da linha e a mulher dele estaria sendo traída sim porque seria algo oculto escondido e você disse não para ele que bom meu amor eu acho que foi a melhor escolha que você fez e que bom que com isso vocês colocaram um ponto final nesses tipos de joguinhos e você seguiu em frente seguiu a sua vida e ele soube respeitar o seu não você se posicionou você disse para ele ou não ou conto tudo para ela e ele com medo ele não queria que a esposa soubesse e pelo jeito ela nunca soube ele te deixou em paz graças a Deus mas enfim cada um vive a vida da forma que gostaria de viver existem casais que realmente tem esse costume de colocar uma terceira pessoa no meio eu acho muito arriscado eu sigo dizendo que é algo muito perigoso e essa mulher ela poderia ter sido deixada para trás se você dissesse sim para ele e talvez começasse a querer mais quem garante que ele não deixaria a mulher para ficar com você e isso acontece muito fica aí mais esse alerta mais uma vez obrigada meu amor tudo de melhor para sua vida hoje você me diz que é casada tem filhos é muito feliz vive uma outra realidade nada de relação a três e é isso fica aí essas lembranças do passado para você rir de vez em quando mais uma vez gratidão e vocês amigos e amigas do canal o que é que vocês acharam dessa história da nossa amiga hein vocês fariam diferente dela deixe aqui nos comentários que nós vamos adorar saber eu espero que vocês fiquem bem se cuidem beijos de luz tchau tchau tchau